Também estamos, 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 não é justamente o que está a vocês, a verdade, não é a coisa que vocês estão? É, só perguntar sobre alguns factos que eu sabia. O Timor-Leste tem o facto que as crianças não tratam bem de pais, de pais, de pais, que é os pais. e não é todo mais mas quase maioria quase maioria em Timor-Leste se fosse Beatriz como peritos de crianças qual é a sua opinião para os pais em Timor-Leste para mudar estas mentalidades de pais de pais de pais peritos de crianças por isso que eu quero explorar a sua opinião chegou aqui uma missão para estudar as crianças em Timor-Leste o primeiro que eu faria dar para o tal aos pais educar os pais a não fazer muitos filhos para trabalhar também tem que ficar também a não ser comunhão o papel crônico porque o papel crônico foi um patólico determinante do que as vezes economia violência para a comida filha rar também tem influência as crianças também tem que dar dinheiro dinheiro as pessoas as crianças e as crianças também elas estão abandonadas ainda mais pretas mas outra coisa é falar do ou não competente ou da linha sal ou não sei se tem mais competência para mudar uma época de sal ou uma casa de acolhamento para desviar para diminuir as formas que ela não realmente as pessoas Pointы e e e e e e e e